Boa tarde pessoal, hoje eu vim aqui no canal, vou gravar um vídeo diferente pra vocês dois É sobre as minhas plantas Hoje eu vou mostrar um pouquinho das minhas plantas pra vocês Aqui ó, aqui tá essa dendobre Ela tá morrendo né, aí tem essas mudinhas aqui que eu ainda vou aproveitar Vou replantar, essa daqui também Ela começou a morrer, mas logo saiu o broto novo Mas tem essas mudas aqui ó, que eu vou mudar também Essa semana eu devo fazer o replante delas aí Aqui embaixo tem uma folhagem, aqui é uma planta chamada cabelo de negro Gente, isso aqui, se eu falar pra vocês que a lesma que tá comendo, vocês falam que é mentira A lesma que tá comendo tudinho, daí essa aqui ó, fica pendurada E essa aqui ó, a lesma que tá comendo tudinho Aí que tem essa orquídea aqui, ela tá amarela na folha Essa folha aqui eu creio que é por conta do sol Mas ela tá com broto novo aqui ó, tá vendo Tá com broto novo Essa daqui eu fiz o replante dela, ela já saiu essa muda Aí que tem essa Essa aqui que ela deu a arte aqui ó Deu a arte dela Ela tava morrendo e depois já começou a brotar, eu deixei Tem essa daqui também, a dendobre É da outra raça que tem ali, eu vou mostrar pra vocês Mas eu vou tirar essa muda, vou aproveitar ela Tá plantada assim, só na brita Aí eu coloquei um pouco de casca de ovo E um pouco de pó de chaxim, que eu não compro nunca mais, porque esquenta Aí tem essa daqui que tá saindo Tá com uma flor aqui, que eu não sei o nome dela Tem essa daqui ó, ela tava com essa parte aqui morrendo Só que aí eu não tirei, deixei né Só joguei canela e ela tá saindo mais essas Partezinha Aqui tão comigo, ninguém pode Esse aqui foi minha irmã que me deu Ela é bem grande, eu preciso ver ó, tá vendo Aí aqui ó, tem essa outra aqui também Ela tá bem feinha, porque eu fiz o replante dela na telha Aí ela tá saindo broto novo aqui ó Tá vendo, saindo broto novo Eu tô usando só Vita Gold Aí tem essa aqui ó Eu tô mostrando pra vocês aqui ó Ela tá com fungo aqui ó Bem no broto novo que saiu Amanhã eu vou passar uma pastinha de canela nela Tá vendo Tem essa aqui também que eu vou mudar ela Ela tá saindo broto novo ali ó Bem aqui eu vou mudar Aí tem essa outra aqui também Que é da mesma daquela lá Que ela tá saindo uma arte nova ali E eu vou ter que bater uma canela nela Porque ela tá enchendo de fungos Ela tá ficando desidratada Eu acho que é a ponta do sol Que bate muito nela aqui nessa parte Ela tá com espátula nova aqui ó Mas parece que nem vai vingar Vou fazer uma adubação essa semana Uma olhada a mais Aqui eu tinha feito um teste aqui pra plantar uma aqui Com brito e telha Não funcionou Foi dessa minha aqui ó Que eu tirei ela do pau Ela foi morrendo e tem essa muda aqui ó Que ela tá na brita E ela não vai pra frente O resto tá morrendo tudo Eu tirei a muda nova e deixei Essa daqui também é o que eu fiz As mudas dela também não foi pra frente Tá morrendo E ela tá plantada no casco de pau carvão E tá indo Eu tô deixando ela ir pra ver até onde vai Vou fazer a adubação Essa daqui também Tá pouquinho devagarzinho Mas tá indo Tem essa outra aqui Também aqui ó Essa aqui também tá indo Essa daqui tava feia Ela saiu broto novo aqui ó Tá vendo esses brotos novos aqui Saiu E tem essa daqui também Essa falenlópolis Saiu Que ela tava feinha até Aí eu mudei ela pra telha Tá vendo que ela saiu mais Filhotinha aqui do lado E o bichinho começou a comer Essa aqui ó A gente é folha doente com fungo Mas tava nela Eu deixei Não cortei Essa daqui foi uma que eu ganhei Mas ela não vingou Ela veio nesse pauzinho Eu deixei Coloquei Vita Gold Não foi pra frente Morreu Tem essa aqui ó Essa aqui é a mini Ela é desse maizinho mesmo Ela não cresce muito Ela tá saindo Tá com raiz nova Todinha aqui ó Coloquei casca de ovo Essa aqui também é mini Aquela lá embaixo é É da mesma raça Dessa outra roxa Essa daqui ó É daquela raça Daquela primeira lá Uma muda nova que eu fiz Essa daqui também é bem É mini Pequenininha Essa daqui Eu plantei ela no pó de chachim No pó de chachim Com brita Eu tirei ela do pé de acerola Aí ela Deu um broto novo Lá no meio Tá vendo? Essa aqui ó Essa aqui tá morrendo Só que como ele tá saindo Uma muda aqui Eu tô deixando Pra ver se vai Se vai vingar Aí Tem duas mudas aqui ó Que eu vou mudar Tá esperando a raiz Descer mais Essa aqui não foi pra frente Foi uma muda que eu fui fazer Deu um talinho Ele morreu Não deu certo Aquela lá tá indo também Devagar Mas tá indo Tem essa daqui também Que eu mudei ela Ela tava no Ela tava no pó De chachim Eu tirei Aí eu plantei Eu plantei aqui Com taça de telha Carvão E funcionou Aqui ó Nesse chachim aqui ó Foi tudo Que eu coloquei Tudo no carvão Essa daqui também Tá saindo broto novo Tá vendo? Eu mudei Nunca mais eu uso carvão E brita Aí aqui ó Tem essa outra Essa Ela tava morrendo Tá vendo que ela tá com brote novo Lá dentro Eu plantei só na telha E com pinha Essa daqui também Eu mudei ela Ela tá com brote novo Lá tá vendo? Plantei ela só na Com a pinha E a casca de telha Essa daqui também É do muda nova Aí tem essa daqui ó Essa aqui Eu não lembro o nome dela Ela deu um Um pendão grandão Que o Daniel veio Que quebrou Aí eu fiquei muito triste Mas eu plantei E funcionou Tô com a muda dela ali Tá vendo que ela tá Grande Ela tá cheia De filhote aqui ó Aí Só que essa daqui Já é outra Aí eu vou tirar As mudas Tá vendo aqui ó As mudas grandes aqui Só não tô tendo lugar Pra plantar Aí tô com essa daqui Também tá saindo filhotinho Né Tava adormecida Agora começou a sair Pra dar flor Essa daqui também Ia mudar ela Não vou mudar mais Só vou adubar Essa é mais antiga Tem esse aqui ó Chico de viado Grandão Ele tá grande Não sei tirar A muda dele gente Eu vou ter que mudar Mas Vou aprender Aí tem esse aqui também Gente ó Ele tava na árvore Eu tirei Minha planta Sofreu muito Aí quando cortou As árvores aqui de casa Agora tá saindo Duas raças de flor Ele brotou Olha o tamanho que ele tá Aí agora Tem essa daqui também Que eu tô pelejando Com ela Essa daqui também Ela tá Vai que não vai Mas tá Agora tá saindo Aí tem essa daqui também Dendobra Amarela Ela é enorme Tem essa daqui também Que eu plantei na telha Tá novinha Tá vendo Ela tá novinha Tá saindo uma muda aqui Ela saiu Um brotinho lá No fundo Tá vendo Que ela tá brotando Essa daqui Eu vou tirar Esse vasinho aqui Eu vou plantar Outras coisas Essa daqui também Tá indo Tá vendo Aqui ó Saindo um brotinho Bem aqui Vou adubar ela Vou adubar Essa daqui Ela tá Uma parte dela Tá morrendo Outra não Mas ela tá com uma muda aqui Ó Grandona Vou plantar Aí aqui tem Essa outra aqui também Tá vendo Que tava adormecido Aí ela começou A brotou E saiu Faça de flor Tá vendo A florzinha aqui Aí aqui tem Essa daqui também Que eu plantei Tô zelando Já tem muito tempo Que eu tô pelejando Com ela E tá indo Aí aqui estão Os morangos As mudas Que meu marido fez Ele pega o copo Descartável Ele não corta a muda Ele vai e planta Ó Que a muda pegar lá Ele corta o O talinho Tá vendo Aí aqui tem um Esse que é bem antigo Esse pé de moranguinho Que é bem antigo Ele tirou as raízes Eu não sei se ele foi Porque eu não soube Plantar ele Isso aqui é a duva De vaca Pra pingar Pra dar gotejamento Essa daqui É uma Falenópolis Bem antiga Que eu tenho Tá vendo As raízes dela Passou tudo pra parede Ela tá com uma raste Aqui ó Ela é branca Aquilo ali é uma Samambaia minha Também que tá feia Aqui tem essas plantas Aqui tem essa Orquídea da terra Tem esse Dinheiro em penca Que eles falam Samambaia Eu tô com essa outra Aqui ó Que eu tirei Isso é uma muda dela O tamanho que ela já tá Aí aqui tem essa Zoniuca Que eles falam Tem ela Ela tá muito sentida Por conta do sol Que aqui não batia sol Tinha muita árvore Tinha muita árvore Eu tenho essa avenca Aqui ó O tamanho que ela tá Aí tem esse Aqui tem esse pé De pinha Pinhão Aí tem essa outra Planta aqui Menina Que é o tamanho Que ela tá nessa lata Tem mais essas aqui Isso aqui é largada Comendo Essa daqui Eu vou mudar ela Vou tirar ela Vou passar pra um vaso Que ela Tá rebrotando de novo Ali tem hortelã Hortelã Com ninguém Pó de macho Aí ali tem Os pés de couve Agora vou passar Do outro lado Lá pra mostrar Eu tenho essa daqui Que eu não sei O nome dela Que fala Flor do De ortadeu Que é branca Cheirosa Tem essa daqui Que é um orquídeo Acho que é pitaya Eu não sei A cor dela ainda Aqui eu tenho Uma que brota Ela brota uma vez No ano Aí tem essa daqui Que ela virou Praga aqui no chão Tem essa samambaia Aí tem mais Essa florinha Floridinha Tem um pé de funcha Aqui ó Aí aqui tem essa Samambaia também Pelejei com ela Mas ela tá Sentida por conta do sol Aí tem essa outra aqui E essa outra plantinha Eu não sei o nome dela Eu tirei ela dali Ali no pé de coco Só restou aquela ali Só aquela Aquela orquídea lá Ela Ela era Das que eu tenho aqui Só que assim Nenhuma não ficou grudada lá Não sei porquê Mas ela tá cheia de muda Eu vou tirar Aqui é muda de algumas Que eu fiz Essas estão morrendo Mas tem broto novo Aqui ó Tá vendo? Aí vou mudar Vou mudar Passar tudo pra telha Isso aqui é lesma Gente Lesma Acaba com o meu Aqui Aí essa daqui É uma orquídea da terra Que dá uma florzinha Alaranjada Passei pra cá Ficou um dia Pra minha irmã Essa daqui Gente Ela é linda Ela Enche de flor Aqui ó Esse talo Tudo Encaia as folhas Enche de flor Tudo roxa Ela fica grandona Tem essa daqui também A lesma Comendo Tem essa também Que eu tô pelejando Com ela É uma mini Tem essas aqui ó Também tudo mini Aqui tem a flor de mãe Que eu tenho já há muito tempo Aí que tem uma outra Tá vendo? Que ela tá com broto novo Eu não tô tendo lugar pra plantar Por isso que eu não tô mudando nelas Aí eu tenho essa daqui ó Que eu ganhei Eu comprei tem muitos anos Nunca saiu disso aqui Tá plantada na terra Já plantei na terra Na casca de pau Aí que tem essa Que tá morrendo também Mas tem um brote novo aqui Tá vendo? Aí aqui tem um vaso Que eu plantei No foro pra frente Aqui tem uma Flor de maio Que eu plantei Gente que eu ganhei Mais um bicho Veio que aí comeu Tá comendo Tá vendo? Aqui também comeu Eu plantei duas mudas Pra ver que eu ganhei Tá comendo tudinho Aí eu vou ali mostrar Mais pra vocês Ali dentro da outra Aí aqui tem essa planta minha aqui Que ela é de pendurar Tem essa aqui ó Flor de maio Tem essa outra orquíde Aqui também Que eu vou plantar ela Noutro lugar Aí aqui tem esse Eu esqueci o nome dele gente Manjericão Manjericão? É manjericão Aí ali tem umas abacaxizinhas Tá vendo? Aí tem essas outras folhagens aqui Aqui tem essa menininha de ferro Aqui tem outra flor de maio Essa aqui é laranjada Aqui é cebolinha plantada É muda nova Pézinho de arruda Esse aqui é coentro Esse aqui é uma planta que eu ganhei Sempre tive essa ervinha Não deixo fora dela não Aí que tem a pimenta Pé de pimenta Isso aqui é bálsamo Aqui é couve Mais coentro aqui dentro da caixa de isopor Aí aqui tem mais couve Mais couve Ali é Esse aqui é vique Esse é vique Esse aqui é malagueta Aí Mais malagueta ali Tá vendo o cimento? Aí ali tem um Um hortelã plantado Naquela garrafa ali Tá vendo? Que o brotinho dele tá do lado lá Aí aqui Era um É o pé de erva-cidreira Meu marido podou ele Ali aquele pau ali Aquele pau é pra mim plantar orquídea Mas tudo que eu plantei lá Nenhuma foi pra frente Aqui é um carrinho Que tá plantado Cebola Cebola Coentro E aqui ó É um Aquele de menino tomar É Esqueci o nome dele Faz Criança tomar Ali é um pézinho de pimenta Uma muda que a dona Maria me deu Ali tem uma planta minha também Que tem que mudar ela Porque não tem mais lugar Aqui é um pé de boldo Ali é um pézinho de manga Esse aqui é o aranto Aí aqui ó Aqui é o pé de limão Pézinho de limão Aí ali naquele canto ali ó Tava o pé de De alecrim Esse pé de alecrim aqui ó Tá vendo? Aí tirou de lá Ele sentiu muito Aí aqui Aqui são plantas minhas Que não tá tendo lugar pra colocar Porque meu quintal diminuiu demais Aí aqui é uma outra planta minha Manjericão Né? Aí aqui tem A ferramenta pelo meio aqui Esse aqui ó É um sistema Foi um sistema de água Que meu marido fez Pra sair água daqui Molhar o pé de coco Só que esse não tava dando certo É o pé de coco É esse aqui ó Nós achamos que ele tava começando a morrer Com a água que tava vindo pra lá De óleo Da comida que é da pia Aí ali ó Tem babosa Mais manjericão Aí minha cachorra dorme bem lá Naquele canto lá Fura buraco Aí esse aqui ó É um pézinho de cajazinho Aqui esse cajazinho Ah não Olha lá Tem mais lá Tá vendo? Aqui tem mais Aí deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Aqui tem um Um pé de alicrim Que tá dentro da água Pra fazer muda Trançagem Aí aqui tem essa Esses dedinhos É dedinho que fala É uma planta minha Essa planta aqui gente A gente vai dar uma flor linda Roxinha Não Flor branca Aqui tá minhas roseiras Precisando de mudar Mais orquídea Mais orquídea Mais manjericão Aí aqui ó Aqui é Cafafrão Aqui é um pé de hortelã Aí aqui gente ó Aqui é um pé de bálsamo também Tem que mudar Mas tô com dor de jogar fora Porque é muita coisa Aí aqui ó Aqui é um orquídea Daquela amarela lá Que eu mostrei pra vocês primeiro Tá vendo o tamanho que ela tá? Essa orquídea que me deu Foi a Atili Lá de Rianápolis É o tamanho Vou mostrar pra vocês Que onde ela tá plantada Olha lá Foi a Atili Lá de Rianápolis Que me deu Na época Gente Se plantar aquelas batatas ali ó Se plantar essas batatas aqui ó Nasce tudinho Isso aqui É porque ela não pode ir muito Excesso de água Aí quando chove muito Ela apodrece Tá vendo que aqui ó Aqui ó As batatas As bananas dela Tá vendo que tá podre? Apodrece Aí naquele cantinho ali Eu tenho aquela planta E tem aquela outra flor de maio Que tá na lata Que é cor de rosa Aqui o tamanho do meu pé de alecrim Aí nós estamos fazendo outra muda dele Pra mudar E Aqui tem a safrão Aí aqui ó Tem uma mudinha de Pimenta Tá vendo? Bem pequenininha Eu vou mudar ela Logo logo Isso aqui nós vamos tirar daqui Quando fizer ali A fossa Aqui no meio do quintal Nós vamos tirar Essa irrigação Da água daqui Aí Aqui ó Meu pedacinho De terra Que planta Aí ali ó Ali tinha uns Umas coisas Ele cortou tudo E logo logo Vou mostrar pra vocês Essa obra aí Tá? Aí ficou só esse pedacinho aqui Aqui é um pé de funcho Ele amarrou ele aqui ó Tá vendo? E ele vai subindo Ele vai subindo aqui ó E aqui é um pé de Ai gente Esqueço o nome desse trem É Ah É um negócio fedido Que tem E tem mais coisa ali ó Tem mais Tem mais roseira ali ó Tem roseira Tem muito mais coisa É só isso aí mesmo pessoal Vim aqui mostrar um pedacinho Da minha planta Eu tenho Ali na porta da garagem Ali eu tenho Umas Orquídeas penduradas lá Umas coisas Só que essas eu não vou mostrar Hoje não Elas só estão feias Por conta do sol Tá muito quente Tá? Obrigado Fica com Deus E até o próximo vídeo